Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Sexta-feira também é dia de programa Pai Eterno Para nós é sempre uma alegria ter você em comunhão conosco neste encontro de fé Muito obrigada pela sua participação E a turminha do Pai Eterno vem aí Então chame a meninada rapidinho para se aventurar com essa galerinha de muita fé Você já imaginou o Papa Francisco abençoando as obras do novo santuário? Já imaginou ele vindo à Trindade? Nós te convidamos a colocar a sua fé Tomara que o Papa venha em Trindade, né turma? Imagina que legal ele abençoando a nova casa do Pai Como seria especial este momento Por que é tão importante o Papa vir aqui? Nossa, que pergunta! O Papa é o representante de Pedro E você nem me fala, Pedro Não sou eu, é o discípulo de Jesus que fundou a Igreja Católica Ah, tá! O Papa é o jeito carinhoso de chamarmos o Pai da Igreja Ele é o responsável por transmitir a nossa fé a todo mundo Por isso ele viaja muito, né? Sim, o sumo pontífice tem muitos afazeres Sumo o quê? Sumo pontífice é o supremo construtor de pontes Um título que o Papa também recebe E onde é a casa do Papa? No Vaticano, uma cidade-estado que fica dentro de Roma na Itália Que é longe a beça daqui Vamos ter sempre ele vir, né? É mais que uma torcida É uma súplica Súplica é um pedido muito forte Entendi! Se várias pessoas assinarem o pedido de todo o coração O Papa vai entender que seu povo quer muito que ele venha Pena que as crianças não podem assinar o documento Vocês podem reforçar a campanha Convidando a família para assinarem na carta ou no site Boa ideia! Se depender de mim O Papa Francisco vem rapidinho pra Trindade Papa Francisco, venha Trindade! Depois do intervalo você vai acompanhar o quadro Mãos à Obra E também Devoção pelo Brasil que tá demais É a seguir no programa Pai Eterno Sou operário do Pai Eterno Coloco a minha fé em ação Eu vou fazer a minha parte Pra avançar a construção Só depende de nós Estender as mãos ao Pai Construir um novo santuário De adoração Só depende de nós Expressar a nossa fé Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno Estamos de volta e você continua acompanhando o programa Pai Eterno desta sexta-feira Esta semana você está acompanhando mensagens de devotos e devotas que colaboram com a construção do novo santuário e rezam por essa obra santa Vamos ver mais depoimentos a partir de agora Então esse novo santuário eu não conheço mas pretendo conhecer né Vai ser um acolhedor muito do Pai colher os seus Romeiros né E também eu acho importante as pessoas rezam e pedir adeus pelos associados e pelas pessoas que não são associadas Associar para ajudar a obra do Pai Eterno né Porque aqui é um pedacinho do céu E eu imagino nesse novo santuário né Porque vai ser mais grande, mais bonito, mais fervoroso né Porque a gente quando chega aqui no Pai Eterno Parece que a gente está até votando assim no ar né De tão gostoso que é Nossa eu imagino que vai ser uma coisa muito bonita, muito maravilhosa Porque é um lugar alto né A gente já está vendo a obra, está ficando muito espetacular Eu imagino um dia eu poder ir lá ver, ao menos no começo dela né O que eu puder fazer, eu vou fazer Que eu sinto maravilhosa assim Eu tenho muita fé em um Divino Pai Eterno E quero ser constante enquanto eu tiver vida Sou feliz, até dormindo sou feliz Até dormindo eu converso, falando na construção do Divino Pai Eterno E ser o do Pai Uma pequena comunidade na cidade de Gravataí No interior do Rio Grande do Sul Tem uma devoção fervorosa por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A fé leva devotos a se reunirem para fazer a comunidade crescer E nesta sexta-feira tem Devoção pelo Brasil Acompanhe comigo Uma forte devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul Tudo começou com a comunidade simples que se reunia para rezar No princípio, o pessoal se reunia nas famílias para rezar o terço Aquelas famílias pioneiras né Às vezes na casa de um, na casa de outro E daí surgiu a necessidade que se rezassem missas E veio o padre da paróquia na época A nossa paróquia mãe E ele rezava a missa nas casas E assim surgiu a necessidade de construir um local para se reunir para orações Quando precisava se escolher um título para a padroeira Muitos nomes foram votados E alguém doou a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E assim então ficou sendo essa a devoção de nossa comunidade católica Isso foi no início dos anos 80 De lá para cá a comunidade foi crescendo E a intercessão da mãe do Perpétuo Socorro Foi crucial para que o Pai Eterno derramasse muitas graças sobre os devotos Em 2007 O meu filho foi baleado em Porto Alegre Um tiroteio que teve um assalto lá no carro forte E ele ia passando E recebeu três tiros De presente E me ligaram do hospital que meu filho tinha baixado Baleado Eu fiquei doida E a primeira que eu me lembrei foi dela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Proteja meu filho Aí eu cheguei lá no hospital E as enfermeiras me disseram Olha, foi uma mulher que trouxe seu filho E deixou aqui no hospital e foi embora e não se identificou E eu disse Foi Nossa Senhora Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Que socorreu meu filho Já são mais ou menos 30 anos rezando Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro A comunidade hoje conta com a assistência espiritual e administrativa dos padres franciscanos Mas cresceu graças ao apoio dos próprios fiéis Essa igreja, por exemplo, foi construída em mutirão E cada tijolinho nessas paredes foi colocado por um desses devotos Que sempre recorrem à poderosa intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro A gente começou bem pobrezinha, nossa igrejinha Pouca gente participando Depois foi crescendo a comunidade E a igreja também foi crescendo, com a ajuda de todos Sempre trabalhando em mutirão, as pessoas se ajudando A gente, nos sábados principalmente, juntávamos muitos homens E era bonito de ver as mulheres cozinhando pra gente E os homens trabalhando, virando massa, carregando tijolo Assim se construiu um pouco dessa comunidade Frei Paulo já é responsável por essa comunidade há cerca de 3 anos É com muito carinho que ele fala da união e participação dos fiéis Nós temos um centro pastoral que ele é comum de todas as comunidades E cada comunidade tem o seu espaço, tem sua comunidade, sua capela, seu lugar de oração E também o seu salão comunitário A comunidade se reúne semanalmente para celebrar e rezar E em julho a festa é especial E por ano nós temos sempre no mês de julho a festa da padroeira Que nós preparamos com muita intensidade, com muito tempo Nas três noites que antecedem na semana Quarta, quinta e sexta-feira Todas as noites a gente tem missa E no domingo a gente faz procissão, faz a celebração da Eucaristia E depois festejos populares com a comunidade Quando o padre Robson passou a rezar as novenas pela TV O pessoal da comunidade também aderiu e começou a rezar junto com todo o Brasil Aí, além do perpétuo socorro, também se tornaram devotos do Divino Pai Eterno Eu estava trocando de canal na TV e encontrei o Divino Pai Eterno E a partir daí eu comecei a assistir Eu assisto diariamente a novena Uma comunidade pequena, mas unida Juntos eles rezaram, construíram e fizeram da fé Um motivo para viver em comunhão O povo por aqui tem muitas histórias para contar Muitas bênçãos foram derramadas pelo Pai Eterno Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro É sexta-feira e começa hoje o fim de semana Eu desejo que você tenha muito descanso, união em família e comunhão com Deus E aproveite a folga no trabalho para rezar, pedir e agradecer ao Pai Eterno E olha aí o pessoal de Manaus e Redondezas Domingo o padre Robson estará com vocês Levando o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Participe conosco E você que não pode ir, reze conosco pela Rede Vida de Televisão Até segunda-feira, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí